O áudio-livro que você vai ouvir, pode ajudar muitas pessoas, mas, isso depende de você. Compartilhe, e, nos ajude a evangelizar. Boa leitura! Jesus Cristo nos Seus Mistérios, por Dom Columba Marmion Conferências Espirituais PRIMEIRA PARTE CONFERÊNCIAS PRELIMINARES CAPÍTULO I OS MISTÉRIOS DE CRISTO, NOSSOS MISTÉRIOS Quando se leem atentamente as Epístolas de São Paulo e se procura sintetizar a doutrina e a obra do grande apóstolo, facilmente se reconhece que para ele tudo se resume no conhecimento prático do mistério de Jesus Cristo. Lendo as minhas cartas, escreve-lhe aos eféxios, de Deus, podeis reconhecer a compreensão que tenho no mistério de Cristo. Pois a mim, com ser o menor de todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as suas incompreensíveis riquezas e porem evidência aos olhos de todos, a economia do mistério desde a origem dos tempos oculto em Deus. É deste inefável mistério que, com a graça de Deus, me proponho falar-vos. Mostrar-vos-ei quão de perto ele nos toca, tal é o assunto deste primeiro capítulo. Antes, porém, de entrarmos na exposição desta verdade tão capital e benéfica, será vantajoso considerar por uns instantes a maneira como São Paulo, escolhido pelo próprio Cristo para seu arauto, apresenta. E quem, melhor do que ele, nos poderá ensinar quão fecundo e vital é para as nossas almas o conhecimento deste mistério. 1. Como sabéis, logo a seguir a sua conversão, foi São Paulo incumbido de tornar conhecido o nome de Jesus. Desde então, coisa alguma teve mais a peito do que desempenhar-se deste mandato. Se enceta numerosas viagens cheias de perigos, se prega sem descanso nas sinagogas, no Areópago, perante os judeus, perante os sábios de Atenas, perante os procuradores romanos, se, mesmo na prisão, escreve longas cartas aos fiéis, se sofre mil perseguições, é para poder levar o nome de Cristo diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. É sobretudo na sua pregação às nações pagãs, das quais foi constituído o apóstolo, que descobrimos quão profundamente São Paulo vive este mistério. Apresenta-se ao mundo pagão para o regenerar, para o renovar, para o salvar. E que traz ele a esta sociedade corrupta, cuja enorme depravação descreve em termos aterradores. Trará as regalias do nascimento, a sabedoria dos filósofos, a ciência dos dotos, a força dos conquistadores? Nada disso o apóstolo possui. Declara que não passa de um aborto, escreve aos coríntios que foi na fraqueza, cheio de temor e receio, que se apresentou no meio deles. Lembra aos gálatas que se sentia cabrunhado de enfermidades, quando, pela primeira vez, lhes pregou o Evangelho. Desta forma, nem a sedução da sua pessoa, nem o prestígio da ciência, nem a autoridade da sabedoria natural, nem o brilho da eloquência, nem o encanto da palavra humana, tudo isso despreza. Que traz então. Apenas Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado. Toda a sua pregação se resume nesta ciência, toda a sua doutrina se encerra neste mistério. E de tal modo está compenetrado deste mistério, que dele faz objeto das suas orações pelos seus discípulos. Dobro o joelho diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para que vos deem abundância a força do seu Espírito, para que se forme em vós o homem interior, de modo a vos tornardes capazes de compreender, como fazem os santos, a largueza e a extensão, a sublimidade e a profundeza do mistério do seu Filho. Peço-lhe mais que chegueis a conhecer a caridade de Cristo, muito superior a toda a ciência, para que fiqueis repletos da própria plenitude de Deus. Que oração esta? Como se reconhece através destas linhas a íntima convicção do Apóstolo e o ardor da sua alma em a comunicar aos outros. E esta oração é incessante. Não cessamos de orar por vós, de pedir a Deus que tenhais o pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sapiência e inteligência espiritual. Porque aqui São Paulo volta constantemente ao mesmo assunto, a ponto de fazer dele o único tema doutrinal da sua pregação. Porque aqui eleva a Deus, pelos seus cristãos, tão instantes e contínuas súplicas. Por que motivo deseja tão ardentemente ver o mistério de Cristo, não só conhecido, mas experimentado por todos os cristãos? Pois, notai-o bem, ele dirige as suas cartas, não a alguns raros iniciados, mas a todos os fiéis das igrejas por ele fundadas, cartas destinadas a ser lidas publicamente nas assembléias cristãs. Qual é então o motivo profundo desta maneira de proceder? O apóstolo expõe — no — na sua carta aos Colossenses, quero que saibas quão imenso é o cuidado que tenho por vós, e quanto desejo que os vossos corações — sejam enriquecidos duma perfeita convicção no que se refere ao conhecimento do mistério de Deus Pai e de Jesus Cristo, em quem estão encerrados todos os tesouros da sabedoria e da ciência. — Esta última frase revela-nos o motivo de todo o proceder de São Paulo. Ele está convencido de que tudo o encontramos em Cristo. Para renovar a sociedade pagã e levantar o mundo decaído, São Paulo só conhece o meio, Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado. É verdade que este mistério é escândalo para os judeus, loucura para os sábios da Grécia. Mas encerra a virtude do Espírito Divino, só Ele pode renovar a face da terra. Só em Jesus reside toda a sabedoria, toda a justiça, toda a santificação, toda a redenção de que tem necessidade às almas de todos os tempos. E aqui está porque São Paulo reduz toda a formação do homem interior ao conhecimento prático do ministério de Jesus. Segundo. Aliás, neste particular, o grande apóstolo, intruído como foi pelo próprio Cristo durante três anos, não é mais que o eco fiel do seu divino Mestre. Naquela inefável oração depois da Ceia, em que o nosso bendito Salvador deixa transbordar, diante dos discípulos arrebatados, os sentimentos íntimos da sua alma, no momento supremo da sua existência terrestre, ouvimos estas palavras, Pai, a vida eterna consiste em reconhecer-te a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo como o Teu Enviado. Aprendemos assim, da própria boca de Jesus, verdade infalível, que toda a vida é cristã. De que a vida eterna é apenas o normal desabrochar e o termo natural. Se resume no conhecimento prático de Deus e do Seu Filho. Dir-me eis que não vemos a Deus. É verdade. Só conheceremos a Deus perfeitamente, quando virmos face a face na eterna bem-aventurança. Mas, neste mundo, Deus manifesta-se a nossa fé pelo Seu Filho. Jesus Cristo, Verbo encarnado, é a grande revelação de Deus ao mundo. Cristo é Deus aparecido no meio dos homens, a conviver com eles sob o céu da Judéia, a mostrar-lhes, pela sua vida humana, como um Deus vive entre os homens, para que os homens saibam como devem viver para serem agradáveis a Deus. É, portanto, em Jesus Cristo que se devem concentrar todos os nossos olhares. Abri o Evangelho, vereis que a voz, do Pai Eterno apenas se fez ouvir no mundo por três vezes. E que nos diz, esta voz divina. De cada uma dessas três vezes, o Pai Celeste manda-nos contemplar e escutar o Seu Filho para que Ele seja glorificado, eis o meu Filho muito amado em quem pus todas as minhas complacências, ouvi-o. Tudo quanto nos pede o Pai Eterno se resume nisto, contemplar a Jesus, Seu Filho, ouvi-Lo, para o amar e imitar, porque Jesus, sendo como é Seu Filho, é igualmente Deus. E havemos de contemplar na Sua Pessoa, em todos os atos da Sua vida e da Sua morte, nos estados da Sua glória. Por isso que Nosso Senhor é Deus, as mais insignificantes circunstâncias da Sua vida, os mais pequeninos traços dos Seus mistérios, tudo é digno de atenção. Nada é pequeno na vida de Jesus. O Pai Eterno contempla a mais pequena ação de Cristo com muito maior complacência do que contempla o universo inteiro. Antes da vinda de Cristo, Deus tudo faz convergir para Ele, depois da Sua ascensão tudo reconduz para Ele. A respeito de Cristo, tudo foi previsto e predito, todas as particularidades importantes da Sua existência, todas as circunstâncias da Sua morte, foram assinaladas pela Sabedoria Eterna e anunciadas pelos profetas muito tempo antes de se realizarem. Para que este cuidado de Deus em preparar com tanta antecedência a vinda do Seu Filho? Para que nos deixou Cristo tantos ensinamentos divinos? Para que inspirou o Espírito Santo os escritores sagrados a que notassem tantos pormenores, por vezes aparentemente insignificantes? Para que escreveram os Apóstolos as suas cristandades e epístolas tão extensas e instantes? Para que todos estes ensinamentos ficassem enterrados, como letra morta, no fundo dos livros sagrados? De forma alguma, mas sim para que perscrutássemos, como deseja São Paulo, o mistério de Cristo, para que contemplássemos a Sua Pessoa, para que estudássemos os seus atos? Pois os seus atos revelam-nos as suas virtudes e a sua vontade. Devemos contemplá-lo, não num estudo puramente intelectual, às mais das vezes árido estéreo, mas, com um espírito cheio de sabedoria celeste que nos faça buscar no dom divino a verdade que ilumina a nossa vida. Devemos contemplá-lo para conformarmos a nossa existência com este modelo, que nos torna a Deus acessível, aurirmos assim nele a vida divina e ficarmos plenamente saciados. 3. Este conhecimento adquirido na oração, pela fé, sob a inspiração do Espírito Santo é realmente a fonte de água viva que jura até a vida eterna. Com efeito. E esta é uma verdade capital que será esclarecida no decurso destas palestras. O Pai Eterno depositou em Jesus Cristo todas as graças, todos os dons de santificação que destina às almas. 4. Ninguém pode ir ao Pai senão pelo Filho, sem Cristo nada temos, mas com ele tudo possuímos, tudo podemos. Porque nele habita a plenitude da Divindade. 5. Quem tiver compreendido o mistério de Cristo e dele viver, encontrou a pérola de inestimável preço de que fala o Evangelho e que por si, só vale mais do que todos os tesouros, pois com ela adquire a vida eterna. Quanto melhor conhecermos a Jesus Cristo, quanto mais aprofundarmos os mistérios da sua pessoa e da sua vida e estudarmos, na oração, as circunstâncias e pormenores que a revelação nos transmitiu, tanto mais verdadeira será a nossa piedade sólida à nossa santidade. A nossa piedade deve ser baseada na fé e no conhecimento que Deus nos concedeu das coisas sobrenaturais e divinas. Uma piedade baseada apenas no sentimento é tão frágil e efêmera como o próprio sentimento que lhe serve de base, é uma casa construída sobre areia e que ao primeiro abalo se desmorona. Pelo contrário, quando a nossa piedade assenta na fé e nas convicções resultantes dum profundo conhecimento dos mistérios de Jesus, único Deus verdadeiro como o Pai e o Espírito Santo, então é inabalável, como edifício construído sobre rocha firme. Além disso, este conhecimento é para nós fonte inexaurível de alegria. Alegria é o sentimento que brota da alma consciente do bem possuído. O bem da nossa inteligência é a verdade, quanto mais abundante e luminosa for esta verdade, tanto mais profunda é a alegria do Espírito. Jesus traz-nos a verdade, Ele é a própria verdade, verdade cheia de doçura, que nos mostra a munificência do nosso Pai dos céus, do seio do Pai, onde o vive sempre, Cristo revela-nos os segredos divinos. Que possuímos pela fé. Que festim, que satisfação, que alegria para a alma fiel, contemplar a Deus, o ser infinito e inefável, na pessoa de Jesus Cristo, ouvir a Deus nas palavras de Jesus, descobrir os sentimentos de Deus, se assim me posso exprimir, nos sentimentos do coração de Jesus, considerar os gestos divinos, penetrar no seu mistério, para nele aurir, como em sua fonte, a própria vida de Deus. Ó Cristo Jesus, nosso Deus e nosso Redentor, revelação do Pai, nosso irmão mais velho e nosso amigo, fazei que vos conheçamos. Purificai os olhos do nosso coração para vos podermos contemplar com alegria, fazei cessar o bolício das criaturas para vos podermos seguir sem obstáculo. Revelai-vos vós mesmo as nossas almas, como fizestes aos discípulos de Maús, explicando-lhes as páginas sagradas que falavam dos vossos mistérios, e sentiremos os nossos corações inflamados. Para vos amarem e se unirem firmemente a vós. Quarto. Nas conferências seguintes, vamos ter o prazer de nos deter em cada um dos principais mistérios de Jesus, contemplar os seus atos, receber as suas palavras. Veremos quanto dinefavelmente divino e profundamente humano há em todos os gestos do Verbo encarnado, veremos como cada um dos seus mistérios encerra um ensinamento próprio, possui uma luz especial e é para nossa alma fonte de uma graça particular, cujo fim é formar Jesus em nós. Nesta primeira conferência, desejaria mostrar-vos como os mistérios de Jesus têm isto de característico, são tanto seus como nossos. É esta uma verdade basilar, que nunca será demais meditar no começo das nossas palestras, que nunca devemos perder de vista, no decurso delas, singularmente fecunda como a para nossa vida sobrenatural. Com efeito, sentir-se intimamente unida por Jesus a cada um dos seus mistérios, é para a alma piedosa a inesgotável fonte de confiança. Esta verdade desperta na alma doces atos de reconhecimento e de amor que a entregam inteiramente àquele que, com tanta generosidade, se quis dar e unir a ela. Mas não será esta verdade um sonho, uma quimera? Será de fato uma realidade? Sim, é uma realidade divina, mas só a fé recebe, como só o amor nula deu. Porque é que os mistérios de Jesus Cristo são nossos mistérios? Por tríplice razão. Em primeiro lugar. Porque Jesus Cristo os viveu por amor de nós. O amor do Pai foi, sem dúvida o móvel de todos os atos da vida do Verbo encarnado. No momento em que vai consumar a sua obra, Cristo declara aos Apóstolos que é por amor do Pai que se vai entregar. Na admirável oração que naquele momento dirige ao Pai Jesus diz ter cumprido a sua missão. Que era glorificá-lo na terra. Em cada momento da sua vida, Jesus podia realmente dizer que só procurou a vontade do Pai. Mas o amor do Pai não é o único amor que faz pulsar o coração de Cristo, ama-nos também dum modo infinito. Foi por nós que disseu do céu, para nos resgatar, para nos salvar da morte, para nos dar a vida. Para si, mesmo, Cristo não tinha necessidade de satisfazer e merecer uma vez que Ele é o próprio Filho de Deus, igual ao Pai, a cuja direita está sentado no mais alto dos céus, mas foi por nós que tudo suportou. Se encarnou se nasceu em Belém, se viveu na obscuridade de uma vida de trabalho, se pregou e fez milagres, se morreu, se ressuscitou, se subiu ao céu, se enviou o Espírito Santo, se está presente na Eucaristia, é por nós, por amor de nós. Cristo, diz São Paulo, amou a Igreja, quer dizer, o reino que há de ser formado pelos eleitos. E por amor dela se entregou, a fim de a purificar, santificar e fazer dela uma conquista imaculada. Todos os mistérios são, pois, vividos por Jesus por amor de nós, para que um dia estejamos com Ele na glória do Pai, onde Ele está por direito. Sim, cada um de nós pode dizer com São Paulo, Jesus Cristo amou-me e entregou-se por amor de mim. E a sua imolação não é mais que o coroamento dos mistérios da sua vida terrestre, foi por mim, porque me amou, que Ele tudo realizou. Graças vos sejam dadas, meu Deus, por este inenarrável dom que nos fizestes da pessoa do vosso Filho, nossa salvação e nossa redenção. Outra razão pela qual os mistérios de Jesus nos pertencem é que em todos eles, Cristo se mostra nosso modelo. Veio ao mundo para ser nosso modelo. Não foi só para nos anunciar a salvação e realizar, em principio, a nossa redenção, que o Verbo encarnou, foi para ser o ideal das nossas almas. Jesus Cristo é Deus a viver no meio de nós, Deus aparecido, tornado visível, tangível, posto ao nosso alcance, a indicar-nos, tanto pela sua vida como pelas suas palavras, o caminho da santidade. Não temos de procurar noutra parte o modelo da nossa perfeição. Cada um dos seus mistérios é uma revelação das suas virtudes. A humildade do presépio, o trabalho e o apagamento da vida oculta, o zelo da vida pública, o aniquilamento da sua imolação e a glória do seu triunfo, são virtudes que devemos imitar, sentimentos que devemos compartilhar, estados de que devemos participar. Na última ceia, Nosso Senhor, depois de haver lavado os pés aos Apóstolos, dando-lhes assim, Ele, o Mestre e Senhor, exemplo de humildade, dizia-lhes, dei-vos o exemplo, para que façais como me vistes fazer. Aliás, Ele, o disse, eu sou o caminho. Mas não é o caminho senão para ir adiante de nós, aquele que me segue não anda em trevas, mas chega à vida eterna. Jesus, pelos seus mistérios, marcou, para assim dizer, todos os estádios que, na nossa vida sobrenatural, temos de percorrer depois dele e com ele, ou antes, ele próprio arrasta a alma fiel na carreira que percorre como um gigante. Eu criei-vos a minha imagem e semelhança, dizia Nosso Senhor à Santa Catarina de Sena, mas ainda, assumindo a vossa natureza, tornei-me semelhante a vós. Consequentemente, não cesso de trabalhar para que vos torneis semelhantes a mim, tanto quanto sois capazes, e esforço-me por renovar em vossas almas, no seu caminhar para o Céu, todo o que se passou no meu corpo. E aqui está porque a contemplação dos mistérios de Cristo é tão fecunda para a alma. A vida, a morte, a glória de Jesus são o modelo da nossa vida, da nossa morte, da nossa glória. Nunca esqueçais esta verdade, não agradamos ao Pai Eterno senão na medida em que imitarmos o Seu Filho, na medida em que reproduzirmos em nós a Sua imagem. Por quê? Porque foi a esta imagem que desde toda a eternidade Ele nos predestinou. Para nós não existe outra forma de santidade, a não ser a que nos ensinou Jesus Cristo, o grau da nossa imitação de Jesus fixa à medida da nossa perfeição. Finalmente, terceira razão, esta mais íntima e profunda, que faz nossos os mistérios de Jesus Cristo. Não só Jesus os viveu por nós, não só eles são para nós modelo, mas ainda em seus mistérios Jesus Cristo é um conosco. Não há verdade em que São Paulo mais tenha insistido, e o meu maior desejo é que possais compreendê-la em toda a sua profundeza. No pensamento divino, nós formamos um só todo com Cristo. Foi nele, e não fora dele, que Deus Pai nos escolheu. Deus não nos separa do Seu Filho Jesus, se nos predestina para sermos conformes a Seu Filho, é para que o Seu Filho seja o primogênito de uma multidão de irmãos. Tão íntima é esta união que Deus quer realizar entre o Seu Filho Jesus e os eleitos, que São Paulo a compara com a que existe entre os membros e a cabeça dum só e mesmo corpo. A Igreja, diz o grande apóstolo, é o corpo de Cristo, e Cristo a cabeça. Da Igreja, unidos, formam o que Santo Agostinho chama o Cristo total. Tal é o plano divino. Cristo é a cabeça deste corpo místico que Ele forma com a Igreja, por isso que é o Seu Chefe e para todos os Seus membros fonte da vida. Igreja e Cristo são, para assim dizer, um único e mesmo Ser. Deus Pai une de tal modo os eleitos a Seu Filho, que todos os mistérios vividos por Cristo, Ele os viveu na qualidade de cabeça da Igreja. Vede como São Paulo é explícito neste ponto, Deus, diz ele, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, quando, pelas nossas ofensas, estávamos mortos para a vida eterna, vive e ficou-nos com Cristo. Nele nos ressuscitou, juntos com Cristo nos fez sentar no céu, para mostrar aos séculos vindouros, pela bondade que nos manifesta em Jesus Cristo, as infinitas riquezas da sua graça. Este pensamento aparece repetidas vezes nos escritos do Apóstolo, Deus sepultou-nos com Cristo, quer que sejamos um com Cristo na ressurreição e na ascensão. Nada mais certo do que esta união de Cristo com os seus eleitos no pensamento divino, e o que faz que os mistérios de Jesus Cristo sejam nossos, é principalmente o fato de o Pai Eterno nos ver com o Seu Filho em cada um deles e Jesus os ter vivido como chefe da Igreja. Por este motivo, eu diria até que estes mistérios são mais nossos do que dEle. Jesus Cristo, enquanto Filho de Deus, não teria suportado as humilhações da Encarnação, nem os sofrimentos e dores da Paixão não teria necessidade do triunfo da ressurreição, a seguir a ignomínia da morte. Passou por tudo isto como chefe da Igreja, tomou sobre si, as nossas misérias e as nossas enfermidades, quis passar por onde nós também teríamos de passar, e, como chefe, mereceu-nos a graça de O seguirmos em cada um dos seus mistérios. Nem tão pouco Jesus Cristo nos separa de si, em tudo o que faz. Declara que Ele é a videira e nós os ramos. Que união mais perfeita do que esta, em que a mesma seiva, a mesma vida circula na raiz e nos sarmentos. Cristo une-nos de tal modo a ser. Que tudo o que fazemos a uma alma que nele crê, é a Ele próprio que o fazemos. A união que o prende aos seus discípulos, pela graça, quer que seja a mesma que, por natureza, o identifique com o Pai. É, este o fim sublime e a que nos quer conduzir pelos seus mistérios. E assim é que todas as graças que mereceu por cada um dos seus mistérios, mereceu-as para nulas distribuir a nós. Recebeu do Pai a plenitude da graça, mas recebeu-a, não apenas para si. São João acrescenta que desta plenitude todos nós recebemos, é dêle que a recebemos, pois Ele é o nosso chefe e o Pai tudo a Ele submeteu. De modo que a sabedoria, a justiça, a santidade, a força de Cristo tornaram-se nossa sabedoria, nossa santidade, nossa justiça, nossa força. Tudo que é dêle é nosso, somos ricos das suas riquezas e santos da sua santidade, ó homem, diz o venerável Ludovico Blósio, se desejas verdadeiramente amar. Deus, és rico em Cristo, por mais pobre que sejas. Porque podes humildemente apropriar-te do que Cristo fez e sofreu por ti. Cristo é verdadeiramente nosso, porque somos seu corpo místico. As suas satisfações, os seus méritos, as suas alegrias, as suas glórias são nossas. Ó inefável condição a do cristão, tão intimamente associado a Jesus e aos seus estados. Ó grandeza e admirável a da alma a quem nada falta da graça merecida por Cristo em seus mistérios. Quinto. É certo que na sua duração histórica, material, os mistérios da vida terrestre e de Cristo já passaram, mas a sua virtude permanece. E a graça que nos faz participar deles opera e atua sempre. No seu estado glorioso. Cristo já não merece, só pode merecer durante a sua vida mortal, até a hora em que, na cruz, exalou o último suspiro. Cristo era ontem, permanece hoje, vive por todos os séculos. Não esqueçamos que Jesus quer a santidade do seu corpo místico, todos os seus mistérios têm por fim operar esta santidade. Mas que igreja é esta? Será aquela pequenina porção de seres que tiveram o privilégio de verem vida o homem Deus sobre a terra? Está claro que não. Nosso Senhor não encarnou apenas para os habitantes da Palestina que viveram no tempo dele, mas sim para todos os homens, de todos os séculos. O olhar de Jesus, por isso que divino, atingia todas as almas, o seu amor estendia secado uma delas, a sua vontade santificadora continua a ser tão soberana, tão eficaz, como no dia em que o seu sangue foi derramado pela salvação do mundo. Se para ele o tempo de merecer acabou, o tempo de comunicar o fruto dos seus méritos continua e continuará até a salvação do último dos eleitos, Cristo continua sempre vivo. Elevemos o nosso pensamento para o céu, para o santuário para onde Cristo subiu, quarenta dias depois da ressurreição, e vejamos Nosso Senhor sempre diante da face do Pai. Porque aqui Jesus Cristo está constantemente diante da face do Pai. Porque é seu Filho, o Filho Único de Deus. Para ele não é injusta pretensão proclamar-se igual a Deus. Visto ser o verdadeiro Filho de Deus, o Pai eterno contempla-o, e diz-lhe. Neste momento em que vos falo, Cristo está diante do Pai, e exclama, Tu és o meu Pai. Eu sou verdadeiramente teu Filho. E, enquanto Filho de Deus, assiste-lhe o direito de contemplar o Pai face a face, de tratar com Ele de igual para igual, de reinar com Ele em, todos os séculos. Mas São Paulo acrescenta que é por nós que Jesus Cristo usa deste direito, que é por nós que Ele está diante do Pai. Quer isto dizer que Jesus Cristo está diante da face do Pai, não apenas a título de Filho Único, objeto das complacências divinas, mas também na qualidade de mediador. Chama-se Jesus, quer dizer, Salvador, este nome é divino, porque vem de Deus, foi imposto por Deus. Jesus Cristo está no céu, à direita do Pai, como nosso representante, nosso pontífice, nosso mediador. Foi nesta qualidade que Ele cumpriu neste mundo, até o último jota, a vontade do Pai, que quis viver todos os seus mistérios, e é também nesta qualidade que vive agora à direita de Deus, para lhe apresentar os seus méritos e comunicar incessantemente as nossas almas, para santificar, o fruto dos seus mistérios. Oh! que poderoso motivo de confiança sabermos que Cristo, cuja vida lemos no Evangelho, cujos mistérios celebramos, está sempre vivo, sempre a interceder por nós, que a virtude da sua divindade está sempre operante, que o poder que tinha a sua santa humanidade como instrumento de curar os doentes, de consolar os tristes, de vivificar as almas, é sempre o mesmo. Como outrora, Cristo é e continua a ser o caminho infalível que conduz a Deus, a verdade que ilumina todo homem que vem a este mundo, a vida que salva da morte. Eu creio. Senhor Jesus, mas aumentai a minha fé. Tenho plena confiança na realidade e plenitude dos vossos méritos. Mas fortalecei esta confiança. Amo-vos, a vós que em todos os vossos mistérios nos manifestastes o vosso amor, infinem, mas vamos aumentar o meu amor.